Parte da torcida do Flamengo pede demissão de Marcos Braz. Vários grupos políticos estão insatisfeitos com o vice de futebol. Presidente Rodolfo Landim define futuro de dirigente. E mais, Pedro está de volta, recuperado da lesão. Thiago Maia está fora e goleiro Santos é dúvida. Essas e outras a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossa gente, vem comigo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Estou aqui, gente, no aeroporto de Curitiba, aguardando o voo para o Rio de Janeiro, mas estarei aqui trazendo as principais informações do rubro negro, mais querido do Brasil e do mundo. E as informações são boas. O Pedro está 100% recuperado da lesão que sofreu, entorce no tornozelo. Treinou hoje normalmente com o grupo e vai para o jogo de quarta, Maracanã, 8 da noite, pelo Campeonato Brasileiro. É quinta rodada. O Pedro que desfalcou o Flamengo no jogo contra o Atlético Paranaense, aqui na Arena da Baixada, e agora vai para esse jogo. A gente vai precisar muito do Pedro, até porque o São Paulo não terá aí Gabigol suspenso, terceiro cartão amarelo. Aliás, o Gabigol está tomando aí vários cartões, né? E sempre por reclamação. A gente já falou aí no vídeo de mais cedo. O Gabigol tem que colocar aí a cabeça no lugar, porque nos últimos cartões que o Gabigol tomou, nenhum cartão desse foi por falta, violenta, foi realmente por discutir ou cobrar aí a arbitragem. Ele sabe da nova regra, né? A arbitragem está rigorosa nesse sentido de reclamação. Então tem que botar a cabeça no lugar aí o Gabigol, que foi muito cobrado no desembarque do Flamengo ontem à noite no Rio de Janeiro. Bom, então se já não vai ter o Gabigol, Pedro está de volta. Mas na atividade de hoje, nós tivemos aí a informação do portal GE, globesport.com. Inclusive, o próprio Flamengo divulgou através de suas redes que o Thiago Maia está fora desse jogo. É verdade. Falamos aqui do Pedro, a gente fala agora do Thiago Maia, porque o clube informou na tarde de hoje que o Thiago Maia tem uma lesão muscular na perna direita e será desfalque aí na próxima quarta-feira. O Thiago Maia que jogou ontem contra o Atlético Paranaense e realizou aí esse exame que constatou essa lesão muscular na perna direita. Bom, em outra atualização, o departamento médico descartou aí fratura no rosto do goleiro Santos, apesar da pancada ontem. Foi realmente um grande susto aí contra o Atlético Paranaense, mas descartou aí qualquer coisa no rosto. Mas o goleiro Santos é dúvida para esse jogo contra o Goiás. Ele hoje não treinou com os companheiros, ficou realizando atividades específicas na academia, lá do CT Jorge Elal, em Andorupu. Portanto, o departamento médico descartou aí fratura no rosto do goleiro Santos. Vamos acompanhar aí a evolução, está sendo observado pelos médicos do clube para saber se terá condição de enfrentar o Goiás. Mas qualquer pancada no rosto, na cabeça, é muito complicado, né? O jogador precisa realmente ficar sendo aí monitorado. Bom, falamos aqui do Santos, né? Falamos aí do Thiago Maia, que está fora por uma lesão. O Santos ainda é dúvida. E o retorno do Pedro, que também não terá o atleta Gabriel Barbosa Gabigol. Bom, gente, olha a situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Flamengo venceu o primeiro jogo contra o Curitiba, a estreia do Brasileirão em casa, no Maracanã. Perdeu para o Inter fora, perdeu para o Botafogo em casa e perdeu para o Atlético Paranaense fora. O Flamengo só venceu um jogo de quatro jogos do Campeonato Brasileiro. Então, precisa vencer, porque está na 16ª colocação do Brasileirão, com três pontos, e pode aí ser ultrapassado e figurar na zona de rebaixamento. Até porque tem um jogo hoje, para completar a quarta rodada, o Corinthians vai enfrentar o Fortaleza em São Paulo. O Corinthians recebe o Fortaleza e, se vencer, empurra o Flamengo para a zona de rebaixamento e complica ainda mais. O investimento feito pelo Flamengo, a folha salarial, a maior folha salarial do país, como é que pode o Flamengo na zona de rebaixamento depois de praticamente quatro rodadas. Nós iremos para a quinta rodada e vários clubes na liderança do Campeonato Brasileiro e o Flamengo lá embaixo. Por exemplo, o Botafogo é o líder com 12 pontos, nove pontos à frente do Flamengo. Nós estamos falando do Botafogo, que está aí em reconstrução com o John Texto. Nem o torcedor do Botafogo mais otimista imaginava essa estreia, essa sequência no Campeonato Brasileiro do Botafogo enquanto o Flamengo está lá embaixo tentando escapar daquela zona que ninguém gosta, a zona de rebaixamento. Bom, uma informação aqui do Portal Gol para a gente fechar esse vídeo, a jornalista Raíssa Simplício, a saída do Vitor Pereira, a gente sabe, e a chegada do Sampaoli foi apenas um pequeno paliativo na pressão que vivia a diretoria do Flamengo. Vários torcedores sempre criticaram a diretoria, principalmente nesse ano de 2023, com as escolhas erradas, o planejamento que foi feito, a não renovação de contrato com o Dorival Júnior, a escolha do Vitor Pereira, enfim, muitos erros, férias longas para o elenco, não contrataram jogadores, profissionalismo zero, né? Enfim, entre outras coisas, a sequência de derrotas aí com o novo comandante colocou os dirigentes novamente na Berlinda. Gente, nós vimos aí a torcida do Flamengo protestando no aeroporto do Rio de Janeiro e as críticas não ficaram só nos jogadores. O Marcos Braz foi xingado, teve torcedor que cobrou o presidente Rodolfo Landin que ainda assumido, é impressionante, sempre na crise o presidente Rodolfo Landin some. Perdão. Então, segundo essa informação, o presidente Rodolfo Landin e o Marcos Braz, eles foram os principais alvos até o momento. E alguns torcedores que foram receber a delegação do Flamengo no retorno aqui de Curitiba, o Marcos Braz estava junto com o elenco, né? E foi aí um dos principais alvos, foi xingado, Nabigol também foi provocado. E nas redes sociais, o Marcos Braz é muito cobrado, muito cobrado. A gente cobra também aqui o Marcos Braz em todos os vídeos, em todas as lives, em todos os sentidos. E parte da torcida está aí pedindo a demissão do Marcos Braz, né? E a insatisfação não para por aí. Alguns membros da oposição estão cada vez mais críticos e até mesmo aliados do presidente Rodolfo Landin, isso mesmo. Alguns aliados do presidente Rodolfo Landin cobram ações do mandatário. Por enquanto, o presidente Rodolfo Landin, que segue longe aí do Zuloforte, já tem uma decisão formada sobre o Marcos Braz. O Braz é o braço direito do Landin, ele já falou inclusive em outras oportunidades, que não vai demitir o Marcos Braz e que por ele o Braz fica até o fim do seu segundo mandato. O Braz também não vai pedir demissão. Com isso, a situação aí do futuro do dirigente, do vice de futebol, é continuar no Flamengo, apesar dos problemas, apesar da sucessão de erros, os insucessos da temporada, a falta de cobrança, a falta de comando, o Marcos Braz vai continuando aí no Flamengo. O Landin, inclusive, já fez questão aí de defender o trabalho do vice de futebol, disse que confia muito no Marcos Braz e quando o Flamengo acerta, quando o Flamengo erra, perdão, erra porque é culpa do Landin, tira toda a culpabilidade do Marcos Braz. Enfim, eu queria perguntar aqui para o torcedor rubro negro, qual é hoje o maior problema do Flamengo, na sua opinião, que está me assistindo aqui? Deixe aí nos comentários, porque é muito importante a sua opinião. E pelo que a gente vê, pelo que a gente lê, pelo que a gente conhece, pelo que a gente apura, não tem a menor possibilidade do Marcos Braz deixar o Flamengo. Por ele, ele não vai pedir demissão. O presidente Jotô Flandin não vai demitir o Marcos Braz. Mas a gente faz o nosso papel, tenta ser aqui a voz da torcida e cobra no sentido de profissionalismo, enfim, mudanças em algumas áreas. Mas a verdade é que, se continuar assim, a pressão tende a aumentar, a torcida não está satisfeita com o que vem acontecendo. E vamos acompanhar cenas dos próximos capítulos. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro negro, mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like. que ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso conteúdo. E quando eu voltar, já voltarei direto do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Estou voltando para casa depois da derrota por 2x1 de virada aqui para o Atlético Paranaense. Grande abraço, saudações. Isso aqui é Flamengo. Valeu!